Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer oferta de arrasada a 4 estação, campanha 3, 4 e 5. Veio o tênis, tudo em promoção. De todos os modelos tênis. Veio o chinelo de todos os modelos, veio rasteirinha também, com duas opções de cores. Na página veio o tênis, rasteira e rasteirinha. Sandália, essa sandália preta tá bem linda e com preço ótimo. Veio também esses modelos de sandália. Veio mais tênis também, veio esse modelo de tênis estampado. Cada modelo lindo de tênis. Tênis estampado masculino. Veio muitas opções, meus amores, de sandálias, veio bota também, tênis. 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 Veio também brusa top feminino, nesse modelo. Na compra deste tênis, ganha um brinde surpresa. Veio chuteiras. Sapatos, vários modelos. Veio camisa de time masculino. Então, foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!